O desporto entrou na minha vida de uma forma natural, como eu costumo dizer. Foi sem pensar, foi sem forcing de ninguém. Simplesmente eu cresci com uma bola nos pés, com uma bola nas mãos, já na barriga da minha mãe suponho, e comecei a jogar atrás de casa, no parque. E até aos dias de hoje, a bola e o futebol em si foram a minha maior companhia. Portanto, as coisas foram só acontecendo naturalmente. Comecei a jogar na escola, passei para a equipa que estava ligada à escola, comecei no futsal com meninos. A partir daí, futebol, primeiro ano de futebol feminino já, porque tive de fazer a transição por não poder jogar futebol misto. E hoje o futebol continua mais do que presente na minha vida. Para estar onde estou hoje, foram, ao contrário do que as pessoas pensam, e eu acabo por ser uma sobretuda, por ter, ou por estar já naquela fase de transição, ou fazer parte do processo de evolução do futebol feminino, acho que os maiores desafios foram muito mais relativos a questões físicas e ao meu corpo, que acaba por ser a minha ferramenta, porque, em termos de condições, as coisas estão a evoluir, e eu já apanhei uma fase, lá está, sou uma sortuda, apanhei uma fase em que as coisas já há apostas, os clubes já apostam em nós, portanto, eu acabo por ser, fazer parte daquele lote de sortudas. Claro que tive de passar por muitos desafios, portanto, eu acho que os maiores desafios estão a ser agora, e o futebol está-me a pôr à prova, em questões físicas e em questões de... Para mim, um grande desafio é jogar num estádio cheio, é jogar num estádio da luz, é representar a seleção, por isso eu acabo, felizmente, por dizer que estes são os maiores desafios que eu já enfrentei e estou a enfrentar. Eu acho que as pessoas começam, de facto, a perceber que o futebol, quer feminino, quer masculino, mas o futebol feminino ou jogado por meninas, como agora se costuma dizer, e bem, é uma coisa bonita, é um jogo bem jogado, é um jogo, claro que diferente, mas nem vamos comparar, é bonito de se ver, e as pessoas estão a começar a perceber isso. E a partir desse momento há mais olhos, há mais visibilidade, há mais aposta, há mais meninas. Portanto, é aqui uma bola de neve que começa nos clubes e na aposta que os clubes e as federações têm. As meninas começam a jogar, as meninas começam a perceber, ok, se calhar tenho jeito para isto. Se calhar não é só a dança ou o balé, como já nos foi engotido, ou como já nos é ou era engotido antes. Agora vamos experimentar o futebol com o jeitinho que tenho sorte. E depois as coisas vão começando a acontecer naturalmente. Treinam, fazem um treino, jogam bem, correm bem, aposta, clube, seleção. Daqui a uns anos, daqui a 10, 20 anos, isto já está como está neste curto, num curto espaço de tempo. Eu lembro-me, eu entrei na seleção há pouquíssimo tempo, e nestes dois anos, o nosso ranking, nós evoluímos bastante no ranking. Estamos em 20º do ranking, e vou-me enganar, quase de certeza, mas não sei se a nível europeu ou mundial. Ou seja, está a haver esta evolução, rápida e boa e giríssima. Portanto, daqui a 10, 20 anos, muito mais medidas haverão, muito mais qualidade haverá, porque lá está a aposta, a formação, essa envolvente toda. Envolvente toda a volta do futebol, as campanhas, as marcas, os patrocínios, o futebol está a evoluir, o futebol jogado por meninas está a evoluir, e vai ser, como eu digo, vai ser o desporto de rainha, que para mim já é, para muitas pessoas já o é, mas daqui para a frente, o futebol vai ser futebol. Não vai haver futebol feminino, vai ser só futebol. Posso falar diretamente para elas? Eu acho que o mais importante é a felicidade e a alegria com que nós fazemos as coisas, por isso, façam-no com um sorriso na cara. Seja futebol, seja outra modalidade, seja o que for. Desde que eu façam com um sorriso e com alegria, sem desvalorizar, obviamente, o esforço, que é importante, a dedicação. Lutem, porque as coisas, se o fizerem dessa forma, se lutarem, se esforçarem, se dedicarem, sempre com um sorriso na cara, que para mim é o mais importante, as coisas vão acontecer naturalmente. E qualquer dia, quem sabe, podem estar aqui a jogar conosco. E aí E aí E aí E aí